Hoje no Fórum Barão do Rio Branco acontece mais um julgamento envolvendo um dos membros da família Pascoal. O dentista Pedro Pascoal senta no banco dos réus para ser julgado por um dos crimes mais bárbaros da história. Ele é acusado do assassinato do filho de Baiano, um adolescente de 12 anos. A vítima foi torturada e teve o corpo queimado com ácido antes de ser morto a tiros. Eu vou agora ao vivo ao Fórum Barão do Rio Branco. Sempre trabalhando ao vivo, as nossas equipes mobilizadas. Essa hora tem repórter em tudo quanto é lugar. E lá em frente ao Fórum está o bom repórter, este baita repórter, Adailson Oliveira. Boa tarde, Adailson. Como está transcorrendo o julgamento, hein, meu amigo? Boa tarde, Edivaldo. Olha, você pode notar aqui que não tem tanta movimentação dos outros julgamentos do caso Baiano. Desta vez, Edivaldo, nem mesmo a TV Justiça esteve aqui para conseguir as imagens lá dentro e passar para nós. Infelizmente, nós não vamos poder mostrar nada do que aconteceu lá dentro. Eu assisti um pouco do júri e vou tentar passar aqui para você um pouco da impressão do que ficou lá dentro. O Ministério Público trouxe três testemunhas, trouxe a mulher do Baiano e os dois filhos. E a mulher do Baiano aconteceu o seguinte, ela começou a contar a história da procura do filho, porque ele foi... Policiais foram buscar a criança em casa, desapareceu e ela estava assim, não sabia onde estava o marido nem a criança, ficou procurando, procurando e depois descobriu que ele tinha sido assassinado. Nesse intervalo que ela contava essa história do sofrimento da busca, tanto a promotora Joana Dark, como uma das juradas, começou a chorar bastante. Isso fez com que a defesa pedisse logo a retirada dessa jurada. Só que o juiz Leandro Redgrois disse que ia permanecer com a jurada, porque não tem como a pessoa não sentir emoção, dependendo do fato que acontecia ali, ia manter. E aí continuou o depoimento. Depois, o Ministério Público trouxe o policial Antônio Oliveira da Silva. Ele contou que estava no carro, ele, Pedro Pascoal, e o soldado bombeiro Sebastião Crispim, estavam no carro e que pegaram o garoto, levaram para a estrada e viu quando o garoto foi assassinado. Acontece que a principal testemunha nesse caso, que é o soldado bombeiro Sebastião Crispim, foi assassinado um ano depois, porque ele resolveu revelar alguns crimes no Esquadrão da Morte. Ele revelou alguns dados para o então desembargador Gessino Silva e logo em seguida ele foi assassinado. Então ele era a principal testemunha nesse caso. Mas a defesa já está argumentando, a defesa de Pedro Pascoal, que o Antônio de Oliveira Silva, que é um policial, ele tem vários processos administrativos dentro da Polícia Militar e não tem, não podia estar aqui falando de fato. Simplesmente ele está inventando tudo o que falou. Agora está no intervalo de almoço, em seguida vão continuar as testemunhas. O Ministério Público talvez traga mais uma testemunha que esteve no carro junto com o garoto para tentar provar a culpa de Pedro Pascoal. Então só ele está sentado no banco dos réus respondendo esse crime. Lembrando que pelo caso baiano, ele foi absolvido, não é, Edvaldo? É verdade, Adailson Oliveira, é verdade. Agora, meu caro colega Adailson Oliveira, há previsão para o término do julgamento? Tem uma previsão, amigo? Olha, tudo, pelo que tudo consta, vai terminar hoje à noite, Edvaldo. Vai ser bastante rápido, na verdade as testemunhas vão ser ouvidas hoje e aí só tem mais o advogado de defesa, o Ministério Público e com certeza aí pelas 9, 10 horas da noite já se possa saber qual o veredito desse julgamento.